Всем привет! Aprender russo não é só estudo de gramática e prática. Também é preciso estar aprendendo palavras e expressões novas todos os dias. Como meu objetivo é ver o máximo de brasileiros falando russo, hoje vou ensinar você mais palavras e expressões russas essenciais para quem está aprendendo esse idioma. Depois de assistir o vídeo, você vai saber o vocabulário mais usado no russo para que você já consiga sobreviver em uma conversa com o russo de verdade. Essa é a segunda parte da série de vídeos de vocabulário básico. Você pode assistir o primeiro nesse card aqui. Hoje vamos falar de despedidas em russo. Mas antes de começar, por favor, já deixe um like, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Assim você garante que sempre vai estar aprendendo russo e se aproximando mais do seu sonho de falar esse idioma. Vamos começar com a despedida mais básica e simples do russo. Paká. 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 Paká em russo é um tchau. Um tchau informal. Geralmente usamos ele para nos despedirmos de amigos, familiares ou pessoas com quem já temos uma relação mais próxima. Paká. Paká. Nós podemos complementar esse paká com o daftreti. 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 Isso quer dizer algo como até a próxima. Até a próxima. Então uma despedida informal só iria mais ou menos assim. Daftreti. Paká. Daftreti. Paká. Uma variação do daftreti é das korai fstreti. Das korai fstreti. Das korai fstreti. Seria algo como até breve, mas mais breve ainda. Você estaria meio que deixando implícito falando isso, que espera que a próxima, essa próxima, aconteça mais rápido. Então das korai fstreti. Paká. Das korai fstreti. Paká. Das korai fstreti. Paká. Até breve. Até muito breve. E tchau. Outra coisa muito comum em uma despedida informal seria o uso do davai. Davai em russo é o imperativo do verbo davat. Davat. Que é dar. Pra quem não lembra, a forma imperativa de um verbo é aquela forma quando fazemos um pedido ou quando damos uma ordem. Por exemplo, em português. Veja, fale, escreva, fala, escreve e etc. Tudo isso são verbos no imperativo. Você meio que está fazendo um pedido ou dando uma ordem. Mas por que eu estou explicando isso? É que muitas vezes usamos essa palavra para nos despedirmos antes. Então esse davai, que é o imperativo do verbo dat, davat, quer dizer, é usado às vezes pra gente se despedir. Por exemplo, eu posso falar, paká, davai, paká, davai, davai, paká. Funciona de uma forma parecida com no português quando falamos algo como, então tá, tchau, fechou, tchau, tchau. O davai teria mais ou menos esse sentido de, então tá, fechou, né? E aí você diz o tchau, né? Então em russo seria algo como, davai, paká, davai, paká. É tipo, fechou, né? Tchau, é isso aí, tchau. Já em situações mais formais e com pessoas que não conhecemos, usamos a despedida dasvidánea. 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 Esse seria um tchau mais formal, mas que traduzido literalmente significa algo como até o encontro ou até o próximo encontro. Quero chamar sua atenção para um detalhe importante da língua russa que possa estar deixando você com dúvidas. Sempre devemos pronunciar a preposição e a palavra que vem depois dela junto, como se fosse uma coisa só, grudada uma na outra. Então, apesar de estar separado por escrito, dasvidánea, devemos pronunciar tudo junto, como uma coisa só. Dasvidánea. Dasvidánea. Isso se aplica também ao davstrete e outras despedidas que vamos aprender hoje. Outro detalhe importante, se você ainda não sabe quando o O no russo fica com som de A, vou deixar uma aula aqui no card onde falei disso em mais detalhes. Então, tem esse card aqui para ajudar você a entender quando o O tem som de A e por que isso acontece no russo. Bom, e voltando ao dasvidánea, para a gente complementar então essa despedida dasvidánea, é muito comum um russo falar antes um psivodobrava. 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 Isso quer dizer tudo de bom, né? Tudo de bom. Então, em uma despedida mais formal, você provavelmente vai ouvir. Psivodobrava. Dasvidánea. Psivodobrava. Dasvidánea. Psivodobrava. Dasvidánea. Outra despedida que usa a preposição DO é DAS AFTRA. DAS AFTRA. DAS AFTRA. Que significa até amanhã. DAS AFTRA. DAS AFTRA. Veja como aqui pronunciamos tudo junto de novo e como o O fica com som de A. DAS AFTRA. DAS AFTRA. E por fim, vamos ver como desejamos boa viagem para alguém. A gente fala... A gente fala... É que o primeiro A da palavra puxa mais o seu som para um I. Ó. XISLIVAVA. XISLIVAVA. Veja como o A a gente acaba pronunciando mais como um I. XISLIVAVA. A próxima dica é você não pronunciar o T, que vem depois da letra S, né? XISLIVAVA. 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 É como se a gente não pronunciasse mesmo esse T. XISLIVAVA. E a última dica é pronunciar a letra G no final com o som de V. XISLIVAVA. XISLIVAVA. Essas terminações O, GO, YE, GO, muitas vezes são pronunciadas como AVA, YEVA, YEVO. Tente se atentar a esses detalhes à medida que você vai aprendendo novas palavras e escutando o russo. Então, boa viagem em russo é XISLIVAVAPUTI. 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 Ah, Dmitri, mas por que isso acontece? Por que essas palavras se escrevem desse jeito e se falam de outra? Bom, isso envolve algumas questões complexas da fonética russa. Para você que está adquirindo vocabulário, o importante é tentar lembrar da escrita da palavra e de como ela é pronunciada. Mas, caso queira aprofundar seus estudos no idioma e entender melhor não só a fonética, mas também a gramática do russo mais a fundo, aqui na descrição você pode adquirir o meu curso Decolando no Russo, que vai te ensinar a ler e escrever em russo e muito mais. Vai te ensinar tudo o que você precisa para aprender esse idioma. Adquirindo o curso, você aprende russo e me ajuda a manter esse projeto vivo e a cumprir minha missão de ensinar russo para os brasileiros. Aqui na descrição você também vai encontrar outros recursos meus gratuitos, como e-books de russo e outras aulas desse idioma. Então, não deixe de conferir tudo o que tem aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, bons estudos a todos vocês, das Core State e... Até a próxima! Até a próxima!